EOS Manaus, para crianças, estudando para servir ao Cristo. Jesus, o amor de nossas vidas. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Vamos estudar juntos! EOS Manaus, para crianças, estudando para servir ao Cristo. Oi, crianças, quanta alegria! Mais um encontro, mais um momento de leitura. Eu sou a tia Conceição. Eu sou a tia Carla. Eu sou a tia Amita. Somos as tias do EOS Manaus. Oi, crianças, quanta alegria! Mais uma vez, vamos continuar a leitura do nosso livro Pai Nosso. E nós estamos estudando aquela parte do Pai Nosso que diz Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É, e a semana passada nós conhecemos a historinha do... João! E conhecemos o amoroso Jesus, o nosso mestre, conversando com o João. João já era idoso? Não! Era um jovem. E quem lembra o nome do pai do João? Zé Bedeu! Muito bem, Zé Bedeu! Hoje nós vamos, criança, ter algumas reflexões sobre fazer a vontade de Deus nosso Pai. Mas nós vamos iniciar fazendo a nossa oração de gratidão que será proferida pela nossa tia Amita. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá e hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja! Então, vamos ver aqui as reflexões. O que é uma reflexão? É você ficar pensando, meditando, em tudo aquilo que nós aprendemos até agora com a tia Meimei. Vamos lá, tia Amita e tia Carla? Podemos discernir, ou seja, diferenciar a vontade de Deus em todas as situações. Então, tia Amita e tia Carla, como é que a gente pode diferenciar, discernir, saber qual é a vontade de Deus? No sofrimento, tia Carla? Ah, é a paciência. E na perturbação? Ah, a serenidade. E diante da maldade? Esse eu sei. É o bem que auxilia sempre. Perante as sombras? A luz? No trabalho? É o devotamento ou dever? O que é o devotamento, tia Carla? Ah, é empregar nossas melhores forças no dever. Se dedicar. E na amargura, tia Carla? Espera. O que é a amargura, tia Amita? É quando eu estou chateada, aborrecida, reclamando de tudo. Ah, então aí é a esperança. E no erro? A correção. E na queda? O reerguimento. Se levantar de novo, tia Amita? É tentar de novo, tia Carla. Quantas vezes cair? E na luta? É o valor moral. O que é o valor moral, tia Amita Céssia? Na luta, às vezes, quando a gente está ali vivendo uma situação difícil, às vezes a gente faz golpe baixo. E o golpe baixo, por exemplo... Pra vencer de qualquer jeito. Pra vencer de qualquer jeito. Então, na luta do dia a dia, nunca use nenhum golpe baixo. Sempre o valor moral. Eu lembro de uma historinha rapidinho, tia Carla, tia Amita. Eles vinham correndo. Eram esportistas. E vinha um na frente e o outro atrás. Simplesmente o que estava à frente, ele vinha tão cansado, tão cansado, que ao invés dele virar à direita, ele seguiu à frente. Mas o seu concorrente que estava atrás, ele teve um valor moral muito grande. Mas ele percebeu que foi um erro. Aí ele foi, chegou até o seu concorrente que estava à frente dele. Colocou a mão no ombro e trouxe ele de volta pro lado certo. E deixou ele chegar em primeiro lugar. Porque ele sabia que os dois estavam muito cansados e que foi apenas um erro. Mas que, em verdade, quem era o vitorioso naquela corrida era aquele. E isso é o valor moral. Então, o valor moral é sempre fazer o bem, tia César. Sempre fazer a vontade de Deus. Mesmo que a gente não ganhe. Mesmo que a gente pode até não ganhar as coisas da terra. Mas a gente ganha as coisas dos céus. E na tentação, tia Carla? Na tentação tem que resistir. Não pode ceder, tia Mita. É a resistência. Quer ver um exemplo? Tem crianças que não podem comer chocolate. Porque ela tem problema de saúde. Então, é uma tentação ela ver o chocolate. Ela tem que... Resistir. Muito bem. E junto à discórdia? A discórdia, tia Carla. Fala pra gente o que que é. É briga. É desentendimento. É discussão. O que que tem que ter na discórdia? Harmonia. E quando tiver ódio? É o amor. No ruído da maledicência. Da fofoca, da mentira. Pssh. Silêncio. E na ofensa? O perdão completo. Nem fica lembrando. É. E na vida comum de todo dia? É a bondade em favor de todos. Que é a vontade de Deus. Quem ajuda sem cessar, cada hora, todo dia, está cumprindo a vontade da eterna sabedoria. Que boas reflexões. Como é bom ler o livro, Pai Nosso, desse espírito amigo chamado... Meimei. Até a nossa próxima leitura. Tchau. O EOS para Criança está convidando você a deixar sua mensagem. Sim, deixa sua mensagem, o seu nome, pra tia Mita, tia Carla, tia Conceição mandar um oi. Um beijo grande da tia Conceição, da tia Carla e da tia Mita. Tchau. EOS Manaus, para crianças, estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org No Youtube procure o canal EOS Manaus. No Instagram, somos arroba EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. E também estamos em várias plataformas de podcast. EOS Manaus, estudando para servir ao Cristo.